NF TV, você vem com a gente, escalação da equipe do Juventude, os iniciais do Lucas Chioro, um bigode, treze Chico, oitenta e sete Lucas Freitas, quinze Salada, dezesseis Riquelme. Esses os iniciais da equipe do Juventude pra hoje nessa parada duríssima à frente desse time aí, a CBF, que vem com vinte e dois Pedro Bianchini, três Fernando, onze Pedro Rei, doze Richard, de sete Denner, Edgar Baldasso é o treinador da CBF. Os seus stories aí, marca arroba TV Nesportes, marca o Sandrinho, como faz Sandrinho? Arroba Sandro Underline Falseta. Olha saindo errado, olha a chance do Salada! Gol do Juventude! É de Guilherme Salada! Aproveitou um vacilo na cobrança de lateral da equipe da CBF, olha, ele ganha da marcação e toca pro fundo da rede, sem chance para o Pedro Bianchini. A surpresa do jogo, a determinação no ato de pressionar e roubar a bola, deu certo. Salada, Juventude na frente, um para o Juventude e zero para a CBF. Do Juventude, o Guilherme que é natural de São Paulo. Olha a pancada do Murilo, o desvio! Gol! Na CBF! Empata rapidamente o jogo! O Murilo teve o espaço para finalizar, o espaço no futsal não deve ser dado de jeito algum. E aí contou com a sorte que teve o desvio no meio do caminho e ela entra! Aí a retomada de bola, a CBF vem rápido agora com o Denner, a batida pegou o goleiro, sobrou de novo, esperta o bigode e faz a defesa. Vem o Juventude, de novo apareceu a figura do Denner, a resposta, o chute e o desvio. E campeão do mundo sim, o Vander Carioca com 44 anos também, tem a mesma idade do sim, voltou a jogar na equipe do Magé, Rio de Janeiro, e essa equipe do Magé tem um projeto de jogar a Liga Nacional no ano que vem. Queco tenta a finalização, ela pega na trave! Acabou de entrar, fez o giro e finalizou na trave o Queco! Veja aí ó, de novo a troca de passos, olha a bola como entra no Queco e rapidíssimo ó, traz para a direita, bate e ela explode no poste! Funcionando o jogo com o bivô para a CBF, momento crítico para a equipe do Juventude, olha aí o Queco, gol do pivô, é da CBF! Se o jogo está funcionando, aposte nele, olha aí ó, bola com o Queco, rapidíssimo, com a canhota, põe para o fundo da rede! A CBF vira, o jogo está na frente, bola no pivô que funcionou Sandrinho! Passo curto no corretor, deu certo, Paulinho briga, perde, retomada agora com o Denner, levou, tentou o passe à frente, Pedro Rey, saiu o bigode, fez a base muito bem, o Denner fica pedindo uma falta, está caído! Olha só a pressão exercida, a retomada de bola, o Denner acha um passe muito bom! E aí vamos enaltecer o movimento do bigode perfeito! Joãozinho levou, rola de calcanhar mais atrás, continua sem goleiro, a finalização e o gol! 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 Gold Richard é da CBF! Com goleiro linha não pode ter vacilo, e esse vacilo ocorreu, aí fica fácil para a equipe adversária, Sandrinho. Desculpa, o Fernando chegou muito bem, o Fernando fazendo uma ótima partida. Olha a bola tocada para o gol! Gol! Gold! Gold, Fernando! É da CBF! E foi fazer a alteração do goleiro à equipe do Juventude de maneira até rápida. Veja aí, o bigode entrou, mas não deu tempo, o Fernando já chapou para o fundo do gol! A esperteza da CBF para concluir mais um no jogo! Terminando o jogo, vitória da equipe do Carlos Barbosa, vitória maiúscula para mostrar a força que tem a CBF, Sandrinho. Então... ...